Saúde e cidadania para a população rural. Essa foi a proposta de um mutirão que levou atividades e serviços à população de Centenário no Distrito de Campo do Coelho. Confira na reportagem de Bernardo Fonseca e Oduvaldo Júnior. Corte de cabelo, orientação jurídica, teste de glicemia, recriação infantil. Essas foram algumas das atividades que movimentaram o sábado na região de Centenário, no Distrito de Campo do Coelho. O mutirão de cidadania e saúde foi organizado pela Aldeia da Criança Alegre, uma ONG que visa levar apoio às famílias e comunidades em situação de pobreza e risco social. A ação contou com o apoio de parceiros voluntários. Essa é a primeira edição desse mutirão. Ele já foi sonhado desde o ano passado. E a gente percebe que as pessoas aqui da Rural vão chegando bem devagarinho. Mas estão aí. Tem um grupo lá no campo de futebol. várias pessoas já cortando cabelo, pessoas tirando informações sobre teste glicêmico, sobre prevenção ao câncer de mama, informações também com o pessoal da Chacissá, sobre questões de legislação. De acordo com dados do IBGE, mais de 20 mil pessoas vivem na zona rural em Nova Friburgo. A distância e a situação de pobreza de muitas localidades impedem que essa população tenha acesso a determinados serviços. Aqui é uma região bem afastada do centro. Existem poucos recursos aqui na própria comunidade. Então a gente pensou realmente em trazer esses oferecimentos para que as pessoas tenham acesso. Rosilene mora há quatro anos em São Lourenço e trouxe as duas filhas para cortar o cabelo. Vim trazer a criançada para cortar o cabelo, participar e ação jurídica, pedir informação. É bem bom essa atividade, que ajuda bastante. A saúde da mulher rural também esteve em foco com as voluntárias da AMA, a Associação da Mulher Mastectomizada. Elas davam orientações sobre como prevenir o câncer de mama. Essa é uma campanha que nós fazemos do ensabuar. É que na hora do banho, para a pessoa, as mulheres lembradas, fazer o autoexame nas mamas. Aqui fora, alunos de uma universidade de Nova Friburgo prestam uma aula de educação física para não deixar a criançada parada. Nunca tinha visto em São Lourenço a primeira vez. Estou gostando muito. Aqui é um espaço maravilhoso. Nossa, dá para fazer muita coisa. Eu espero que tenha mais eventos como esse, para a gente poder se organizar mais, para fazer coisas mais legais, juntar mais pessoas da universidade para vir. E assim, é só acrescenta para a gente dentro da nossa formação, da educação física. Estar com essas crianças também é maravilhoso. A gente se diverte e vira criança, né? No dia a dia, a aldeia atende mais de 300 crianças, com as unidades de Centenário e Conselheiro Paulino. São oferecidas atividades esportivas, artísticas, reforço escolar e lazer. Tudo financiado com recursos de uma ONG alemã e parceiros locais. O espaço amplo conta também com o Centro de Treinamento do Friburguense. A instituição cedeu o espaço e o clube, em contrapartida, disponibiliza professores para a escolinha de futebol. Outra ajuda vem na forma de doação de roupas para um bazar, que serve tanto para atender famílias necessitadas, quanto para arrecadar fundos. As pessoas às vezes nos procuram, precisam de roupas, principalmente nessa região muito fria. Então o bazar serve tanto para as famílias, quanto também uma fonte de arrecadação para a aldeia. As doações vêm de diversos lugares. Tanto os próprios colegas de trabalho doam, como outras pessoas também doam. Às vezes vem do Rio. Segunda-feira eu ia cortar meu cabelo, aí passei uma córrego anunciando, aproveitei e vim cá, né? Foi bom demais, bom demais. Música A Aldeia da Criança Alegre fica na rua Rosa Chuenque Toledo, sem número, em Centenário. Em Conselheiro, a instituição fica na Travessa José Ernesto Quinuste, sem número. Quem quiser contribuir com o trabalho, pode ligar para os telefones 2543-3571 ou 2580-7696. Música